Fala pessoal, tudo bem aí? Atualizando a saga do meu Michael Bom, não resisti, baixei um pouquinho as cordas Até achei que hoje ia ser o review final Mas ainda vou fazer mais um ajuste Porque eu percebi que o rastilho dele não está no mesmo raio da escala Então eu vou corrigir isso Talvez precise até de outro rastilho Porque agora esse aqui talvez já tenha ficado muito baixo Já houve uma pequena perda de sinal Nas duas cordas centrais Mas como eu mal uso o violão ligado Não me incomoda tanto isso Que elétrico As duas do meio estão um pouquinho mais baixas Está ligado no Manolo No Plexi Então o som está um pouco distorcido também Mas se eu puder deixar a parte elétrica funcionando perfeitamente melhor Vai que uma hora eu resolvo gravar Mas está ridiculamente baixo Acho que descer mais do que isso já vai ser um erro Mas possivelmente a hora que eu corrigir o raio da escala no cavalete As pontas No cavalete não, perdão No rastilho As pontas vão descer E talvez eu precise De um outro rastilho Ou de um calço Mas isso é tranquilo Então O som dele está legal demais Bom, por hora é isso Se você quer continuar acompanhando a saga desse Michael Só curtir o vídeo Se inscrever no canal Ativar o sino de notificações Para ficar sabendo de tudo o que acontece aqui na 4Hands Lutieria Meu nome é Eduardo Muito obrigado E até o próximo vídeo